Olá, queridos amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Silverino Kiu e hoje tenho o privilégio novamente de estar com todos os meus colegas aqui da mesa acadêmica para fazermos mais um vídeo oficial da nossa escola de formação missionária. Na verdade, este vídeo tem um gostinho todo especial porque, contrariando até mesmo as nossas primeiras expectativas, nós já estamos com 80% das nossas vagas preenchidas. Isso mesmo, se você ainda não fez a sua inscrição, restam somente pouquíssimas vagas. Inicialmente, esse grande empreendimento não passava de um sonho, tantas coisas por fazer. Eu não tinha uma equipe para poder gerir esta parte da escola porque eu já geria a instituição e Deus foi enviando peça sobre peça. Até que hoje fechamos o nosso quadro de obreiros que estarão atuando diretamente nesta escola missionária. Bom, visto que somente oito puderam entrar na arca, a nossa escola também tem um número de vagas limitados. E uma vez que as nossas expectativas foram ultrapassadas e cremos que nesta última convocação mais alunos se inscreverão, notamos a necessidade de aumentar o nosso time de membros da comissão acadêmica. Inicialmente, nós sabemos que aqui estava o Alexandre Dantas, que também é o nosso coordenador do curso, o Daniel e a Márcia, que com certeza já são rostinhos familiares para vocês. Percebendo que seria um trabalho muito exaustivo para somente três pessoas atenderem as demandas, oramos para que Deus enviasse pelo menos mais três pessoas para contribuir conosco e completar o nosso quadro de membros aqui do acadêmico. E a primeira pessoa que eu gostaria aqui de apresentar para vocês é a nossa querida irmã Mayra. A Mayra recentemente se mudou aqui para Capitólio e fez as suas pesquisas e graças a Deus acabou adquirindo um pequeno pedacinho de terra aqui perto da escola. Então, nada mais, nada menos do que uma pessoa que mora do nosso lado para poder nos auxiliar na parte dos primeiros contatos com os alunos e também ela que vai ser responsável por controlar a vida interna dos alunos. Controlar, no bom sentido, controlar a vida acadêmica, aqueles que estão indo bem ou não nas suas classes, fazer a parte de secretariado. Boa noite, querida Mayra, e é um prazer receber você aqui na nossa equipe de membros do acadêmico. Boa noite, o prazer é todo meu. É realmente um grande prazer estar aqui agora, não apenas mais congregando com o Iager, mas de fato trabalhando na obra do Senhor. Bom, Mayra, eu me lembro que eu estava indo embora de moto um dia pra minha casa e passei via a casinha da Mayra ali e falei, gente, eu acho que a Mayra é a pessoa que Deus tem indicado pra poder nos contribuir conosco. E já estava orando porque, na verdade, todos os nomes que nos veio à mente, nós colocamos em oração os demais membros do acadêmico pra Deus confirmar. E Deus nos confirmou que você seria essa pessoa. E como foi pra você receber esse convite? Bom, pra mim foi uma grande surpresa. Não era algo que eu esperava. Eu, como mãe, esperava o meu filho trabalhando no Iager. Eu sempre imaginei isso pro Eric. Ah, que legal se ele trabalhasse no Iager. Mas eu trabalhar no Iager não era algo que eu esperava. Então eu realmente fiquei surpresa. Quando eu cheguei aqui em Capitólio procurando uma terra, a primeira coisa que eu tinha em mente era procurar uma terra um pouquinho mais distante, um pouco mais afastada. Eu tinha em mente que as pessoas que deveriam morar nas proximidades do Iager eram os obreiros, né? Então eu não esperava comprar uma terra próxima ao Iager. Foi uma terra que me mostraram, assim que eu cheguei, essa que eu acabei comprando, mas eu não quis justamente por... Um fato foi esse, né? De estar, assim, muito próximo. E eu comentei isso. Os obreiros têm que morar ali próximo ao Iager. E eu vou procurar algo um pouco mais distante. Mas com o passar do tempo, depois de três meses que eu cheguei aqui, o dono dessa terra tirou 20 mil do valor e me ofereceu a terra de novo. Aí eu falei, gente, eu vou morar perto do Iager. Desculpe, obreiros, vou morar perto do Iager. Porque 20 mil é uma boa diferença, né? E aí quando ele abaixou o valor, eu resolvi comprar essa terra. E aí o convite veio depois da compra da terra. Eu não comprei de imediato. A resposta que eu dei foi que ainda iria orar, mesmo ele tendo abaixado o valor. Eu falei que ia orar a respeito e que ainda ia na terra fazer uma oração lá para ver se eu sentia algo do Senhor, né? Então coloquei em oração realmente, fui na terra e senti algo diferente na terra. Eu falei, eu vou ficar com essa terra pertinho do Iager. Amém. Nós havíamos cogitado o nome da Mayra e ela estava procurando terra. E aí eu pensei, eu vou fazer a proposta para ela só depois que ela conseguir a terra para que não seja, não tenha nenhuma influência, né? Então realmente, assim que ela adquiriu a terra, num dia praticamente quase que no outro dia veio o convite para contribuir conosco. Se você pudesse então dizer algumas palavras para os jovens que nos assistem e que estão interessados, que palavras de ânimo você daria para eles? Olha, essa escola é uma escola diferente. É uma escola preparatória para as mansões celestiais. Não é uma escola comum, né? Então o convite que eu faço é que realmente cada jovem interessado em ingressar na escola superior estejam aqui conosco. Nós ainda temos vagas, né? E que esses jovens, eles venham animados. Porque quem entra na obra do Senhor, entra animado. Animado para o trabalho, né? A nossa base aqui é a Bíblia, não é isso? Isso mesmo. A base dessa escola é a Bíblia. Então não é uma escola comum, né? A verdadeira educação tem sempre a Bíblia como base. E é a base que a gente vai estar utilizando aqui nessa escola. Como a Maira bem colocou, o nosso fundamento aqui vai ser trabalhar com a Bíblia e com o espírito de profecia. Eu sempre converso isso com o Alexandre e com as demais pessoas que, por mais que cremos que muitos homens são iluminados, não inspirados, mas iluminados com excelentes conteúdos, mas é o assíndice do Senhor que deve determinar e nortear a nossa vida. Maira, você gostaria de ler para nós um texto? Estou vendo que você está com um livro aí. Bom, fechando aqui com chaves de ouro, a nossa querida irmã White nos deixou escrito, e olha a data, hein? Uma carta escrita em 1903. Ela diz o seguinte, Recentemente fui instruída que ninguém deveria ser aconselhado a se comprometer a gastar 2, 3, 4, 5 ou 6 anos sob a instrução de qualquer homem. Irmãos, não temos tempo para isso. O tempo é curto. Essa é a missão do IAG com essa escola missionária. convidar pessoas aí para fazer um grande treinamento e que essas pessoas treinadas se alistem aí nas fileiras do Senhor para fazer esse trabalho, levando aí a mensagem aos caminhos e balados que ainda não foram trabalhados. E como ela mesmo disse, o tempo é curto. Não temos mais tempo a perder. Spau de Maguene, volume 2. Volume 2 e a página? Spau de Maguene, volume 2. Página 299. 299. Agora eu acredito que com alguém para nos ajudar no secretariado vai ter uma diminuição de serviços das outras pessoas, né? Na verdade, uma escola missionária, eu não sei quantos conhecem, assim, mais internamente, tem muitas demandas. Muitas demandas. O Daniel e a Marcia estiveram agora recentemente em uma escola missionária no ISEVS, lá no Espírito Santo. E realmente, assim, foi uma experiência única, muito crescimento, muito valioso. E, Daniel, queria que você compartilhasse objetivamente com a gente o que ampliou dentro da sua função que você vai exercer aqui, o que ampliou na sua visão, tendo tido essa oportunidade de experimentar na prática o que é trabalhar numa escola de formação missionária. Bom, então, para mim foi algo extraordinário, porque nós tivemos ali contato com jovens, mais adolescentes, né? E aprendemos ali como que funciona realmente uma escola missionária, porque embora nós vamos trabalhar aqui como preceptores, nós ainda não tínhamos tido uma experiência sobre o que era ser preceptor. E aí nós tivemos um tempo ali, eu fiquei como preceptor dos meninos e a minha esposa das meninas, e tivemos essa experiência que foi muito gratificante e foi de um crescimento muito bom para a gente, porque nós começamos a entender não só como lidar com pessoas, mas lidar com pessoas de forma espiritual. E nós percebemos também que nós dois, por mais que nós tivéssemos vontade, nós trabalhamos ali com uma escola que tinha bem menos alunos do que nós vamos ter aqui, então nós percebemos o seguinte, que nós não daríamos conta. Ia ficar muito pesado, muito puxado, né? E nós já estávamos orando e comentando, até fizemos uma reunião sobre isso, que precisaríamos de um reforço, né? Talvez mais um casal de preceptores. Fomos treinados ali pelos preceptores, e nós praticamente não demos conta. E agora ficamos ali bem preocupados, né? E começamos a orar para que Deus indicasse as pessoas certas, né? E enquanto eu estive lá no Iseves mesmo, o Silver já me ligou e comentou alguma coisa sobre uma pessoa, e eu fiquei espantado, eu falei, Puxa vida, seria a pessoa ideal, porque nós teremos pessoas de várias idades aqui na escola. Não seria só adolescentes, nós vamos ter também adultos, e também até algumas pessoas de mais idade. Então eu fiquei pensando, a gente vai precisar lidar com várias faixas etárias, né? Então teríamos que ter alguém com mais experiência. E aí quando o Silver mencionou o nome do irmão Gilmar e da irmã Cláudia, eu fiquei impressionado e muito feliz também pela escolha dos dois. Amém, amém, Daniel. Quando eu fui buscá-los lá no Iseves, e viemos conversando no carro, eles falaram que o trabalho foi árduo. Às vezes a Márcia tinha que passar, juntamente com o Daniel, ficar até muito tarde da noite conversando com as meninas. Lá o público do Iseves são jovens, mais jovens, que demandam até um pouco mais de atenção, mas eu acredito que tenha sido valioso para eles, mas o Odaí mesmo falou que quem mais foi beneficiado, na verdade, com esse estágio deles foi o Iseves. E como o Daniel mencionou, um dos nossos objetivos aqui é realmente realizar um trabalho diferenciado. Se fosse para poder atuar, como muitas escolas já têm atuado, cumprindo perfeitamente o seu papel, não haveria necessidade de ter uma nova escola. Poderíamos simplesmente reforçar o braço de escolas que já existem. Mas o objetivo aqui seria justamente avançar um pouco mais num preparo um pouco mais sólido. Por isso que o nosso tempo de curso vai ser de um ano e seis meses. E, na verdade, esse vai ser uma primeira turma piloto inicial. Se, por acaso, nós identificarmos que é necessário estender o curso para dois anos, isso será trazido para a comissão para ser discutido. Porque o objetivo é que realmente os alunos que estudem aqui saiam com um grau de pró-eficiência, dentro daquilo que nós vamos propor, com excelência. De maneira que eles possam fazer um trabalho bem feito assim que saírem dessa escola. Eu estudei dois anos no Ieste, cheguei lá com sérias limitações, mesmo da língua materna, e o período que eu passei ali foi fundamental para o meu desenvolvimento. Então, depois de conversar com o Dantas, o Daniel, a Márcia, que na época era a nossa equipe, concluímos que seria necessário ter um casal a mais, como o Daniel já mencionou, para poder contribuir conosco. Porque aqui no IAG é tudo um pouco grande. Então, o dormitório feminino fica nessa extremidade do sítio, para cá, é claro que vocês não vão ver, mas é nessa extremidade para cá. E o masculino fica lá em cima, sei lá, um meio quilômetro, pelo menos, de um lugar para o outro. Então, o Daniel, imagina, se ele tivesse que atender aqui, porque a casa do Daniel vai ser próxima ao chalé feminino, aos chalés femininos. Mas ele teria que fazer uma vigorosa caminhada várias vezes ao dia, e é morro, não dá nem para usar uma bicicleta, teríamos que arrumar uma moto para ele. Mas vimos que seria, na verdade, mais sensato, uma vez que nós vamos tentar assessorar esses alunos em todos os momentos do dia deles, inclusive à noite, achamos mais sensato fazer uma casa aqui em cima, nesse morro aqui, para mais um casal de preceptores. E eu tenho hoje o privilégio de apresentar para vocês aqui esse casal maravilhoso, que já reside aqui em Capitólio também, o Gilmário e a Cláudia. Eu não falei, mas a Mayra, ela é assistente social, então acredito que vai corroborar bem. O Gilmário, ele é construtor civil, mas um dos benefícios para a gente aqui é que ele também é ancião ordenado, então acredito que o fato de ele ser ancião ordenado também traz certo prestígio e certa beleza para o nosso comitê acadêmico também. Então sejam muito bem-vindos e saiba que nós recebemos vocês com muito bom grado. E olha, eu só queria dizer para vocês que realmente quem entra nessa instituição é maravilhoso entrar, mas o trabalho aqui é o nosso lema. E como eu sei que vocês são pessoas laboriosas, tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade em estar aqui conosco. Gilmário. Obrigado, Silvan. Boa noite a todos. É um privilégio muito grande porque na minha área de construção civil não tem nada a ver com escola. E quando o Silvan me convidou, a gente teve ali uma reunião na casa dele, ele me convidou a mim e a minha esposa para nós participarmos desse trabalho missionário. E eu fiquei bastante surpreso porque eu esperava que ele me convidasse para a construção civil do IAG, não para a preceptoria. E de repente ele falou, não, não é na construção, é na preceptoria. Isso, eu fiquei feliz. Fiquei feliz, e creio que minha esposa também, fomos para casa contente, conversando entre nós. É uma mudança, né? Quase 30 anos de construção civil, de repente uma virada, é um convite de Deus para uma nova fase da nossa vida e que aceitamos com muito carinho. E com certeza nós vamos crescer espiritualmente, principalmente nessa caminhada com esses jovens, que são jovens maravilhosos, que Deus está enviando para cá. Bom, Gilmário, você passou 30 anos construindo paredes físicas. Agora, Deus chama você e sua esposa para contribuir na construção de caráter de outras pessoas, no caso dos jovens. Então, com certeza, vai ser uma experiência maravilhosa, mas como vocês também já têm trajetória de vida, com certeza vamos ser um apoio para nós aqui também, conselho. As barbas brancas denotam que há o que nos orientar também. Então, estamos muito, muito felizes com a participação de vocês aqui. Cláudia, e você? Qual é a sua expectativa para estar aqui conosco? Boa noite a todos. A minha expectativa é que será uma bênção, né? Como o Gilmário falou, a gente veio para Capitólio para ele trabalhar em outra área. A gente jamais imaginava ser chamado aqui para o IAG, né? Mas se o Senhor nos chamou, com certeza ele nos capacitará, né? Então, louvado seja Deus e acredito que realmente será uma bênção. Amém, amém. Bom, é uma alegria muito grande estarmos praticamente com o nosso time montado. Eu acredito que já já alcançamos o número ideal, sete. Não dá para passar disso, não. Não pode ser nem menos, nem mais. Número sete. Número perfeito. É claro que vão existir outras pessoas que vão estar contribuindo diretamente conosco, o pessoal da cozinha. Nós vamos estar trabalhando em muita sintonia. Os professores que vão estar dando aula aqui, convidados especiais que vão, em alguns momentos, estar conosco aqui também. Mas, de maneira efetiva, estamos hoje com o nosso time montado. Muitos jovens, às vezes, entram em contato conosco, Gilmário, e têm muito desejo de vir. Têm muito desejo de estudar aqui. Sabem que vai ser uma bênção para a vida deles, mas, por questões financeiras, acabam retrocedendo, Alexandre. E a Márcia poderia contribuir conosco, Márcia, e dar um conselho para esses jovens que, às vezes, ficam temerosos, mas eu não vou. É tão baratinho, 390, mas, mesmo assim, não tenho conta. Tenho medo de não dar conta. O que você poderia dizer para esses jovens? Às vezes, a gente esquece quem que é o dono de todo o ouro e toda a prata, né? E o nosso Deus, ele é dono de todos os recursos. Então, o que eu gostaria de falar para esses jovens é que já ocorreu aqui no IAG, então, Alexandre, o Silvio, o Dani, sabem, de alguns jovens já entraram em contato conosco, fizeram inscrição e falaram, foram sinceros com os outros, falaram, não temos condições. Mas, às vezes, no mesmo dia ou na mesma semana que eles entravam em contato e faziam inscrição, aparecia uma pessoa para ajudar. E Deus entrava com a providência e resolvia e hoje essas pessoas estão conosco, já estão inscritas. Então, se você, jovem, se você sente que Deus está te chamando, não existe, faça sua inscrição, entre agora mesmo em contato conosco. Porque, se for da vontade de Deus, Ele vai colocar a mão. Então, não coloque problemas para o seu Deus, coloque o seu Deus para resolver o seu problema. Confie nele. Então, só complementando, se Deus realmente tem o intuito de preparar esses jovens para o seu exército nesses últimos dias, não vai ser por falta de recurso financeiro que essa obra não irá avante. Deus, Ele pode entrar com a providência e trazendo até os recursos financeiros, se for essa, a vontade dEle. Amém, amém. Quando eu fui também para o IESH estudar, era muito comum ver alunos lá que não tinham recursos e Deus, na hora certa, entrava com a providência. Essa palavra, o mundo evangélico usa muito, né? Deus vai entrar com a providência. Mas isso é verdade. Deus entrava com a providência. Eu nunca vi ninguém saindo do curso por falta de recurso. Deus é o Deus que é o dono da prata e o dono do ouro. E se Ele tem trabalhado para poder fazer o que eu considero até mais difícil, que é mover pessoas para poder montar um projeto desse, o que é para o Senhor levantar 300 reais por mês? Porque aqui nós já investimos tanto dinheiro para fazer sala de aula, para fazer refeitório, para fazer dormitório, para fazer tanta coisa que haja zero nesse um aí. Então eu acredito que não vai ser um problema ou um empecilho Ele levantar 390 reais para que um jovem possa custear a sua estadia aqui. Alexandre, o que é que você tem a dizer para esses jovens, Alexandre? Jovens do Senhor, Deus está te chamando. E às vezes alguma pessoa está falando assim, mas eu sou casado, eu já sou de idade, eu não quero ir, mas eu quero apadrinhar um aluno. Eu quero, eu tenho a prata, eu tenho o ouro que Deus designou a mim, eu quero apadrinhar um aluno. você também pode apadrinhar um aluno. Tem algumas pessoas que estão apadrinhando, né? Elas estão custeando algum aluno. Você não precisa nem aparecer, se você não quer que o seu nome apareça, entre em contato conosco e a gente indica esse aluno. Então, jovem, Deus é dono da prata e do ouro. Venha, coloque os pés nas águas e o mar vai se abrir. Muito bem lembrado, tem esse esquema de apadrinhamento, né? Nós estamos agora há dois meses do início do curso, mas ainda, ainda dá tempo. Na verdade, quem está quase sem tempo somos nós, porque o repeitório só tem o teto e paredes. Não tem mais nada. Os chalés dos meninos só tem o radier, não tem nenhum tijolinho levantado. Então, na verdade, nós é que estamos aqui necessitadíssimos de oração. Mas se você ainda não fez contato, entre em contato conosco, faça sua inscrição. Faltam somente dois meses. O objetivo é que a partir de dezembro, a partir do dia 10 ou 12 de dezembro, não me lembro mais, será o período em que nós vamos estar recebendo os alunos aqui. Se você não conseguir entrar nessa turma agora, não tem problema, pode entrar numa próxima. O problema é que você vai postergar o seu preparo. Em vez de daqui um ano e meio você está já saindo formado para desbravar o campo, você vai estar começando o curso. Então, faça contato conosco. Podemos deixar disponível aqui em algum lugar da tela o telefone do acadêmico. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, entrem em contato. A gente pode disponibilizar o manual do aluno. A pessoa que vai editar o vídeo aqui pode deixar também o manual do aluno anexado aqui no rodapé do vídeo. Acho que dá para fazer isso. E não percam a oportunidade. Não percam a oportunidade. O nosso mundo está num cenário tão interessante que eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Então, quem sabe, esta vai ser a nossa primeira e última turma. E aí você não vai poder ficar fora, né? E lembrando, irmãos, que a primeira turma sempre é histórica. igual o Senhor falou, pode ser a primeira, pode ser a última, mas pode ser três, quatro turmas, né? E aí sempre tem aquele quadrinho ali. Olha, quem foi na primeira turma? O quadro está pendurado. Então, faça agora suas inscrições. Faça agora sua inscrição. Não perca essa oportunidade. Deus está te chamando. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Entre em contato conosco. Como eu tinha dito, nós tivemos uma experiência muito interessante nos SEVs e foi uma experiência muito intensa. Nos apegamos bastante aos alunos. Os alunos se apegaram a nós também. Até no momento da nossa despedida foi bastante difícil. Os alunos choraram. Nós também nos emocionamos. Foi uma experiência muito interessante. E eu vim conversando com o Silber no carro e eu até comentei com ele o seguinte. Que os alunos que saíram dos SEVs, alguns voltaram lá e falaram para os novos alunos da experiência que eles tiveram e como que a vida deles foi transformada. E nós vimos a vida desses jovens transformados. E ficamos impressionados porque aqueles meninos e meninas saíram de lá com os SEVs no coração. E o propósito do IAG é que cada aluno saia daqui também com o IAG no coração. Porque eles precisam entender realmente o significado dessa última mensagem que nós precisamos dar a este mundo. E vivendo essa experiência vai ser impossível. Vai ser impossível não se apegar, não amar esse lugar e não amar essa experiência e não amar a mensagem que precisa ser proclamada a este mundo. gostaria de falar para os jovens até mesmo os de um pouco maior de idade tanto os que vão vir como aqueles que estão com vontade de vir talvez não tem recurso talvez está orando a Deus pedindo a Deus uma solução Deus é o Deus de resolver todos os problemas Ele vai resolver a sua causa e você com a graça de Jesus vai vir para cá ainda para essa primeira temporada. E nós estamos orando aqui por você orando por você que está vindo e orando por você que pela graça de Jesus virá aqui nessa escola é uma escola onde vai formar soldados de Cristo para uma mensagem da pregação do Evangelho a mensagem completa a mensagem que edifica a mensagem que salva a mensagem que você querido aluno precisa aprender aqui para pregar e Jesus está lhe chamando não crie resistência no seu coração mas coloque Deus em primeiro lugar e venha fazer parte desse grupo dessa primeira turma como o Alexandre falou aqui como o Silvio comentou Daniel comentou a Márcia essa primeira turma que vai ser significativa para todos vocês inclusive para nós aqui do acadêmico Amém meu irmão Gilmário realmente o pioneirismo tem um gostinho todo especial né e com certeza os alunos que fizerem parte da primeira turma vão pegar as nossas mais apreciadas e acariciadas atenções porque vai ser o nosso primeiro bebê ou nossos primeiros bebês os nossos primeiros alunos então realmente vai então realmente vale a pena você fazer aí um esforço para poder fazer parte desta primeira turma lembrando que agora já não restam tantas vagas mais Alexandre o que você estava fazendo ali embaixo agora mesmo à tarde? hoje eu estava montando comecei a montar a biblioteca legado e eu olhando para as prateleiras né eu lembrei falta alguns livros esse livro tem que estar aqui e aí eu sempre converso com o Silvio né e esse livro Silvio? às vezes tem um livro que é um pouco mais caro ou às vezes tem pessoas que tem esse livro se quiser doar para nós seja seja bem-vindo você pode doar livros se você tem livros de espírito e profecia livros de teólogos você acha que vai trazer um crescimento para o aluno doa esse livro para nós mas você não tem o livro mas você tem o recurso faça contato com o IAG e fala esse recurso é para a biblioteca legado cada livro que você doar vai ser um tijolinho na nossa biblioteca e a nossa biblioteca vai crescer para levar santificação para levar conhecimento para os nossos alunos e naquele grande dia você receberá o seu galardão para honra e glória ao nosso Deus maravilha grande Dantas realmente nós somos uma editora e publicamos muitos livros mas não publicamos todos o nosso o nosso leque de livros deve ser uns 30 temas ou 40 não sei mais ou menos então realmente se for ficar só com os nossos ficaria defasado então faça contato conosco e faça sua contribuição também em forma de livro você que não não quer vir ou não é o seu objetivo vir mas você percebe que pode ajudar de alguma forma ou apadrinhando algum aluno ou ajudando a biblioteca pode parecer pouco para você mas são resultados que só o céu vai dizer porque você ajudando um aluno colocando um livro aquilo vai poder fazer a diferença na vida dessa pessoa e essa pessoa fazer a diferença na vida de milhares de outras e no céu todas essas pessoas vão estar lá porque você um dia decidiu ajudar então se você sentir no seu coração de ajudar a escola missionária do IAG entre em contato conosco é você aí que está assistindo o vídeo eu gostaria de dar um pequeno testemunho porque assim eu e meu esposo Gilmário a gente tomou uma decisão que era a vontade do senhor e aí a gente ficou aguardando enquanto isso eu ouvi um pregador dizer o seguinte se o senhor abriu uma porta para você entre por ela porque pode ser que essa porta se feche e nunca mais se abrirá então eu tomei isso para mim então eu falo isso para vocês também porque se o senhor se você está vendo este vídeo pode ser que o senhor esteja abrindo uma porta para você então entre por ela que o senhor vai com certeza abrir novas portas assim como ele fez para nós quando nós estivemos no ISEVES nós percebemos que a experiência dos jovens lá é muito mais do que um aprendizado teórico nós vimos jovens entregar o coração a Jesus ter uma experiência com Deus que nunca tinha em momento nenhum de sua vida vivido viver experiências práticas no campo trabalhos úteis então a experiência que o jovem vai viver aqui ela vai ter um contato com Deus o tempo todo então o seu filho ou você jovem precisa dessa experiência porque se nós ganharmos o mundo e perdermos o céu nós vamos perder tudo então essa é a sua oportunidade também para se achegar mais a Deus e ter essa experiência mais aprofundada com o seu Criador bom eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui do Alexandre Dantas do nosso querido irmão Mayra Cláudia Gilmário Márcia o Daniel o pessoal que está nos dando suporte também o Rafa Guiar o Ariel o Gabrielzinho que está sendo treinado aí pelo pelo papai e o Rafa para poder no futuro fazer os nossos vídeos e agradeço de maneira especial também vocês que têm nos acompanhado peço que vocês compartilhem esse vídeo lance aí nos seus grupos de jovens eu acredito que a maioria dos jovens que lerem o nosso manual vão acabar desistindo que é o que acontece nem todos que entram em contato são selecionados para participar conosco alguns até depois de lerem o manual acabam desistindo justamente pelo fato de buscarmos um perfil muito específico que seria para preparar jovens para serem obreiros médicos missionários então nos ajude compartilhando esse vídeo nos ajude apoiando esse trabalho quer seja com sua oração quer seja com seus recursos financeiros também porque afinal nós já estamos chegando nos últimos minutos nos últimos minutos de claridade desse planeta e às vezes tem gente que tem recurso que fica guardando 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 e não vai levar para o caixão sendo que com esse dinheiro você poderia contribuir com vidas não só com a vida de um aluno ao salvá-lo ou contribuir com a salvação dele mandando para cá mas se um aluno sai daqui bem preparado ele vai fazer a obra em prol dos outros eu não quero aqui jamais reivindicar para mim glória porque eu sou o pior de todos mas eu estudei numa instituição alguém contribuiu para que eu estivesse ali e hoje para honra e glória de Deus fundamos uma instituição que vai trabalhar também no preparo de jovens então a influência que você pode ter contribuindo na preparação de uma pessoa é incalculável e somente como diz a Marcia somente o céu vai nos revelar de maneira eloquente os resultados do nosso trabalho existem pessoas que tem contribuído conosco sistematicamente e estão muito satisfeitas então aqui está um time de pessoas que deixaram os seus trabalhos deixaram os seus ofícios e com certeza todos que estão aqui que se prontificaram a aceitar o chamado do Senhor não estão aqui por dinheiro porque o que eles vão ganhar aqui de contribuição financeira eu tenho certeza que não é nem a metade do que eles ganhavam nos seus ofícios porque nós temos pessoas aqui com formação que vão estar contribuindo conosco então você que por vários motivos não pode estar aqui conosco hoje contribuindo com seus trabalhos peço que vocês contribuam também com as suas orações e com os seus recursos e assim como o melhor vinho Jesus deixou para o final eu não poderia deixar também de estender um convite a todos vocês que nos acompanham para a inauguração da nossa escola de fato nós vamos estar recebendo os alunos a partir do dia 10 de dezembro contudo a inauguração oficial da nossa escola vai se dar no dia 16 numa sexta-feira e no dia 17 num sábado de dezembro então se você quiser vir trazer o seu filho ou sua filha que vai ter que chegar antes dessa data mas já estar conosco faça planos então de estender um pouco mais a sua estadia aqui e participar conosco da inauguração da escola do IAG no dia 16 e 17 de dezembro e no mais agradeço a todos e gostaria de convidar vocês que estão em casa e também os meus colegas aqui para encerrarmos esta apresentação com uma oração santíssimo Deus grandioso e amado pai que habita nos altos céus queremos neste momento dedicar esse esse seleto grupo de irmãos que estão aqui o Alexandre a Maira a Cláudia o Gilmário a Márcia o Daniel pessoas que abnegadamente abandonaram os seus ofícios para dedicarem suas vidas ao serviço do mestre que o senhor querido pai possa tomá-los em suas santas mãos possa possa polir ainda mais os seus talentos e que eles possam ser colunas de um palácio aqui nesse planeta abençoe todos aqueles que estarão além de nós contribuindo também com os alunos que aqui vão estudar e que se existe algum empecilho para que algum aluno esteja aqui conosco que o senhor possa jogar por terra e todos aqueles que o senhor convocou para estar nesta escola que possam estar aqui conosco nos entregamos em suas santas mãos neste momento em nome de Jesus amém Amém.